Hoje ela falou que quer causar no baile Chamou sua melhor amiga Que gosta de beber tequila Que bebe vodka e catuaba E uma carrega a outra pra casa E quando toca o tamborzão Ela desce de liso e o baile todo para E a bunda dela começa a mexer Vai no chão empinar pra tu ver E as amigas que fecha na vida na brisa E até no jeito de descer E ela desce devagarinho Rebolando devagarinho E ela bate a bunda no chão Devagarinho, devagarinho E ela desce devagarinho Rebolando devagarinho E ela bate a bunda no chão Devagarinho, devagarinho Vai, vai, vai Hoje ela falou que quer causar no baile Chamou sua melhor amiga Que gosta de beber tequila Que bebe vodka e catuaba E uma carrega a outra pra casa E quando toca o tamborzão Ela desce e desliza o baile todo E a bunda dela começa a mexer Vai no chão empinar pra tu ver E as amigas que fecha na vida na brisa E até no jeito de descer E ela desce devagarinho Rebolando devagarinho E ela bate a bunda no chão Devagarinho, devagarinho E ela desce devagarinho Rebolando devagarinho E ela bate a bunda no chão Devagarinho, devagarinho Vai! E ela bate a bunda no chão E ela bate a bunda no chão E ela bate a bunda no chão A CIDADE NO BRASIL